Fala meus gináticos, beleza? E se você ainda não é um, seja muito bem-vindo. Eu sou o Di e esse é meu canal. Tá começando mais um quadro Boca de Traca já. Gente, esse quadro é um quadro que vocês mais gostam aqui do canal. Então antes de começar já o quadro, já deixa muito like aqui embaixo porque o tema de hoje tá muito babadeiro. Hoje eu vou tá falando pra vocês o dia que eu beijei o pai do meu amigo. Gente, eu não vou mentir pra vocês que... A princípio eu fiquei muito nervoso, mas depois, mano, eu caí no clima. Eu falei, quer saber? Tô no inferno? Abraça o capeta. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito, 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 muito like aqui embaixo. A meta desse vídeo vai ser de 1500 likes pra continuar esse quadro Boca de Traca já. Então deixa, deixa, deixa muito like. Me siga aqui no Instagram que eu deixo vocês informados por dentro de tudo. É isso, bora deixar de papo. Se inscreve, ei, se inscreve aqui embaixo e ajude a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bora deixar de papo. Bom, galera, hoje eu vou tá falando o dia que eu beijei o pai do meu amigo. Gente, eu me sinto um pouco culpado e até meio sem jeito de contar essa história porque eu nunca contei pra ninguém. Eu não sei se meu amigo vai associar que era o pai dele, mas, mana, se a senhora associou, o seu pai era uma mona. A gente sempre tem aqueles amigos que a gente vive em furnado na casa deles, sem fazer porra nenhuma. Mas esse dia era um dia especial, o dia do bebe chá da mãe dele. Isso era num sábado, eu fui cedo pra casa desse meu amigo, era umas 9 horas da manhã, pra cortar, colar e fazer o diabo a patro, mana. As gatas ficaram responsáveis por tudo do bebe chá. Enquanto a mãe dele tinha ganhado o dia de princesa e tava pro salão fazendo unha, cabelo, depilação e etc. O pai dele tava no trabalho e só ia chegar no fim da tarde. O beijoqueiro, gente. Daí as gatas estavam lá, cortando, fazendo tudo. Quando deu umas 4,5, 5 horas, o pai dele chegou em casa e resolveu ajudar a gente. Como a gente já tinha resolvido tudo de decoração, só o que tinha pra fazer era arredar a mesa, cadeira e essas coisas. Daí a gente começou a organizar tudo, gente. Eu juro pra vocês que eu nunca tive maldade olhando pro pai do meu amigo. Tudo bem que ele era bonito, um coroa bonito, um coroa cheiroso, mano. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele tava tirando muita graça comigo e eu nunca tive intimidade nenhuma com aquele homem. E eu fui na brincadeira, gente, trabalhando, né, mano. A gente tinha que terminar tudo até umas 6 e meia, porque o baby chá começava às 7 horas e o pessoal ia começar a chegar e a gente tava lá no pique. Como a mãe dele ainda não tinha chegado, eu tive que ficar responsável em levar as comidas pra mesa. Bom, quando eu tava organizando lá as mesas e o pai dele organizando as cadeiras, deu umas 5 e 15, ele recebeu uma ligação falando que tinha que buscar 300 de salgado. E aí, como o pai do meu amigo não queria ir, ele falou, Não, toma aqui, vai de moto. Meu amigo falou, beleza, então vocês ficam aí organizando o hum. Eu achei estranho porque eu não tinha intimidade nenhuma com o pai dele, não sabendo nem o que conversar. Mano, e nem precisava conversar, né. Estava lá eu organizando a mesa, as tortas, gente, eu tava louco de fome porque eu tava desde cedo sem comer nada. E o velho também sem falar nada comigo, né. Ele organizando as cadeiras, ele sentou na cadeira. Começou a conversar coisas estranhas. Estranhas que eu não vou nem falar pra vocês, viu. Pensei que ele tava tirando muito sarro da minha cara. E eu comecei a responder, né, gente, porque eu sou descarado, não vou mentir. Bom, a gente conversando lá, eu terminei de organizar a mesa, comecei a limpar as cadeiras. Ele se levantou e foi do nada lá pra fora. Gente, eu acho que esse homem foi olhar na porta pra ver se não tava chegando ninguém. Ele veio correndo. Eu fui olhar o que tava acontecendo, ele pulou, gente, mas ele pulou igual uma garça. Ele pulou igual uma garça no meu pescoço. Me segurou assim, igual uma larriatixa. E começou a me beijar. E eu querendo sair, querendo sair, querendo sair, eu tava desesperado, gente. Desesperado. Mas depois, eu percebi, eu, porra, eu tô no inferno, bora passar o capeta. Fui do clima, beijando, 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 beijando. Ele era barbudo. E aquilo tava me incomodando tanto. Mas tava tão bom que eu falei, não, eu não posso parar. Eu tenho que parar. Eu não posso parar. Eu continuei beijando, mano. Do nada, esse cara me pulou igual um cachorro, assim, pra trás. Mas eu falei, epa, não foi eu que te puxei pra me beijar, não, louco. Ele falou, não, relaxa. Olha, não conta nada pra ninguém. Isso aconteceu. Isso não vai mais acontecer. Eu falei, não tô falando do nada. Eu não fiz nada. Eu só tava aqui parado. Você que me pegou. Você que me beijou. Tá bom, eu não falei porra nenhuma, gente. Só fiquei... Uhum. 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 Aí, mano, parece meter o dedo lá dentro e... Vocês sabem ir da onde, gente. O clima pra mim acabou, literalmente. E o pior é que eu ia tomar banho na casa do meu amigo pra eu me poder ficar pro beijar. Porque não ia dar tempo de eu ir em casa, me trocar e voltar. Demorou um tempo, meu amigo chegou. Ele ficou meio estranho, assim, parecia que ele tava desconfiado de alguma coisa. Só que eu também não falei nada, gente. Mas eu realmente, a minha cara de nervoso não dava pra esconder. Aí, gente, eu falei, quer saber? Já aconteceu, eu não fui o culpado de nada. Começou a chegar os convidados. Eu falei, bora se divertir. Não vai deixar da minha amiga. Mano, eu fiz a egípcia e continuei a minha vida. Bom, galera, esse foi o Boca de Traca já de hoje. Eu sei que foi pesado. Eu sei, mas eu não fui o culpado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa muito like, muito like, que a meta desse vídeo é de 1.500 likes. Se chegar a 1.500 likes, a gente continua com esse quadro. Boca de Traca já. É isso, me siga no Instagram. Beijo do dia e até o próximo vídeo.